A gente volta a falar de Piuí. A Paróquia São Sebastião de Piuí realiza hoje, às 7 horas da noite, missa especial em comemoração aos 10 anos de fundação da paróquia. E hoje também iniciam-se as comemorações e homenagens à São Sebastião. Até o dia 21 de janeiro haverá novena às 7 horas da noite com a celebração de missa. Aos finais de semana, após a missa, haverá barraquinhas com comidas típicas e shows. Começando nesta sexta-feira, dia 12, com o show da Diana Araújo. No sábado, dia 13, show especial com o Padre Sertanejo do Brasil. E no domingo, 14, show com Beto Iverley. No outro final de semana, na sexta-feira, 19, haverá show com o grupo Coisa Nossa, Samba e Pagode. No sábado, dia 20, dia de São Sebastião, missa solene e show com Eduardo Vesse. Já no domingo, dia 21, encerrando as comemorações, show com Antônio Júnior. E também haverá o sorteio da ação Entre Amigos, que vai sortear um bezerro e também uma máquina de lavar. Nas redes sociais, o Padre Douglas Xavier convida a população para receber a imagem de São Sebastião, que foi toda restaurada. Salve o nosso santo padroeiro. Olá, Felipe Espiritual. Já estamos aqui a todo vapor nos preparando para a nossa grandiosa festa de São Sebastião. E você já conhece aqui, o nicho onde fica a imagem de São Sebastião, aqui na nossa igreja santuária. A imagem não está aqui porque foi para a restauração. E uma das grandes alegrias desta festa é receber de novo São Sebastião na casa que é dele, nesta igreja que é dele. Agora, eu vou deixar aqui algumas fotos de como São Sebastião estava. E logo depois você vai ver como ele chegou. Venha receber a imagem de São Sebastião, aqui na nossa igreja santuário, na casa que é dele. Aguardo você. Festa de São Sebastião 2024, de 10 a 21 de janeiro.